Eita, chuva e Natal, uma noite toda, mas agora tá parando a chuva, né? Natal e chuva hoje, né? Foi uma verdadeira noite de chuva, né? Olha quando mais, tá escuro o céu, mas... Acho que tá valendo. É, eu tô pensando que ele tá valendo, mas não tá muito, não. Acho que eu vou passar pra cá. Acho que a noite, ele muito brosa a chuva, muito brosa. Aqui é o quintal, ele tá lagando, ó. Aqui, ó. É, chuva linda, né? Essa é uma maravilha de chuva. Tchau, tchau.